Olá, boa tarde Espírito Santo. Você está vendo imagens exclusivas da TV Vitória que mostram o momento em que um caminhoneiro consegue evitar uma tragédia. Na manhã de hoje, na BR-101 Sul, na região de Guarapari, a pista estava molhada e por pouco, muito pouco, não aconteceu pior. O caminhoneiro precisou frear para evitar uma batida entre dois caminhões que estavam parados na pista. São imagens exclusivas que você acompanha aqui no nosso Balanço Geral. A nossa equipe de reportagem foi cobrir o acidente que ocorreu de madrugada lá na região da BR-101, próximo ao posto do Tigrão, que fica na BR-101, na região de Guarapari, onde dois caminhoneiros morreram, um acidente com três carretas e no retorno para a vitória. Quando a equipe estava retornando, viu mais um acidente. Acontecendo este acidente, olha só o momento em que passa o caminhão em alta velocidade, olha só a frenagem desse caminhão, bicho, dessa carreta. Olha só que absurdo, por pouco não pegou a Fiorino, saiu da pista. E todo mundo chegando lá e avisando que para ter cuidado, ter calma, e a nossa equipe de reportagem também esteve na região, esteve no local, ouvindo a sonora do cidadão na hora, no momento do acidente. No momento desse acidente, no momento em que tudo aconteceu na região da BR. O trânsito já estava complicado, já estava engarrafado por causa do acidente da madrugada. E depois, por pouco, muito pouco, não acontece o pior na região, em um outro acidente com carreta, com caminhões. Acompanhe agora a fala deste caminhoneiro exclusivo com o GG. Balança! Ele não conseguiu ver? Não, estava vindo ali. O caminhão girou bloqueio. Girou bloqueio. Quando girou bloqueio, eu puxei para não carregar aqui atrás. No que eu puxei, isso aqui estava parado aqui na contramão. Entendendo? Está bloqueado essa frase, bloqueou o caminhão. Está gerando desengate no ravixo direto ali, bicho. Não sua, muito assustado aí. Oi? Muito assustado. Não, normal, ué. Vou fazer o quê? Graças a Deus que eu não consegui alucar aqui na ribanceira aqui. Entendendo? Mas isso aí também aconteceu. Acidente aqui não sinaliza ninguém, né? Tchau. Tchau.